Música Quando encontrar alguém, e esse alguém fizer o seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção, pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Música As you walk down, so many different changing roads. May the sunlight follow you wherever you go. Música May the laughter greet you like a morning song. And where you lay your head, may it feel like home. Música In the highs and in the lows, moving fast, oh moving slowly. May your homes be filled with light, may peace be by your side. Música May your heart be filled with wonder every day. Música 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 Se os olhares se cruzarem e neste momento houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta. Pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que você nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante. E mais uma vez, os seus olhos se encherem d'água, assim como agora. Neste momento perceba, existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e o último pensamento do seu dia, por essa pessoa. Se a vontade de ficar junto chega daquele aperto no coração, só agradece. Vocês sabem que ganharam um presente que é divino, que é o amor. Nada é por acaso. Vocês estão juntos e vocês sabem muito bem porquê. Música 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 Música